Muda o seu nome, meu bordão, em favor do que é verdade. Seu apelido é solidão e seu sonho é liberdade. Lá desse lugar, onde mora a nostalgia, Alfredinho, seu olhar, velar a nossa alegria. Alfredinho, seu olhar, velar a nossa alegria. E aqueles que ficaram, sempre te recordarão. No chorinho batucado, nesse samba e o gingado, cadência do coração. No chorinho batucado, nesse samba e o gingado, cadência do coração. Tchau, tchau. Música Tchau, tchau. E aqueles que ficaram, sempre te recordarão. No chorinho batucado, nesse samba e o gingado, cadência do coração. No chorinho batucado, nesse samba e o gingado, cadência do coração. Amigo Alfredo, um brinde a si, um samba que eu tentei fazer aqui em Portugal. Não sei se saiu bem o samba, ou se é um fado, ou se é uma morna. Sei que vou ter muitas saudades suas e que espero que voltemos a encontrar-nos. Abraço. Tchau, tchau.